Olá moçada, aqui é o Léo e esse é um vídeo mais explicativo, tá? Sobre os erros de cache na emulação, né? A gente sabe que todo aplicativo no Android, ele gera um cache, né? E esse cache pode gerar erros. Todos nós, alguma vez na emulação, todos nós que jogamos, uma vez a gente jogou um jogo, tá? Daí depois ele deixou pra lá pra jogar outra coisa, né? Deixou pra lá, usou o celular durante o dia, enfim. Aí chegou ali no final da noitinha, bah, vou jogar aquele jogo ali que eu já tinha deixado um savezinho, né? Já tinha deixado ele prontinho, já tinha jogado um pouquinho, já tinha me adiantado no jogo, na gameplay. Quando vê... BAM! Ou o jogo da tela preta, ou o controle não conecta, ou acontece isso, ou o jogo trava, ou acontece não sei o quê. Com todos nós isso tinha acontecido. Daí a gente entra em desespero, porque, na realidade, a gente já tinha um save state do jogo que a gente tinha guardado pra poder continuar a jogatina, né? E o jogo praticamente se perdeu e a gente tem que iniciar tudo de novo. Bem, existe uma solução prática, né? Que na maioria dos casos ela se resolve, tá? Isso serve pra tanto o emulador Citra, quanto o emulador Dolphin. Citra MMJ, Citra Oficial, Dolphin Oficial, Dolphin MMJ e variantes. Tá? Porque tem um monte de versão do Dolphin aí no Android, né? Pra esse mundão afora. Mas, é assim, a gente vai entrar no nosso emulador primeiro, perdão. Vamos escolher o Dolphin aqui, tá? E aí, digamos aqui, que nós vamos escolher o Mario Kart. E aí, a gente tenta aqui um exemplo, tá? Vou gerar meio que um crash aqui, meio que natural, tá? Só um pouquinho que eu vou mudar aqui pra gerar um crash natural. Vou mudar um controle. Vou pegar o controle do GameCube. Nem com o GameCube não gerou erro. Só um pouquinho. É, que o Mario Kart é um jogo que dificilmente dá um bug. Eu vou testar com esse aqui. Ó, aí digamos que o controle desconectou. E a gente aperta o A e não consegue, não consegue. De jeito e maneira nenhuma conectar. Tá? Bem, isso acontece bastante com o jogo Kirby. Eu vou sair fora aqui. O Kirby returns. Returns to Dreamland. Isso acontece bastante com esse jogo, tá? Esse bug do controle. O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Agora a gente sai aqui do emulador. Fecha ele, tá? E a gente vem no nosso gerenciador de arquivos. De nossa, de preferência, né? De nossa preferência que a gente esteja usando. Tá? Aí a gente vai vir no armazenamento principal. Quando a gente instala o emulador, ele se abre as seguintes pastas. No Citra, é o Citra traço emul. E... No Dolphin, é o Dolphin traço emul. Né? A gente vai entrar aqui no... Na pasta do Dolphin aqui, que é o... O aplicativo gera quando a gente instala ele. E aqui, tá vendo essa pastinha cache? Ó, de novo, ó. A gente... Dolphin emul. Essa pastinha cache. Tá? Aí a gente vai aqui... Só que aqui tem um monte de código. Como é que eu vou saber? Bem, aí a gente vai ter que descobrir lá no emulador o nome do jogo pelo código. Tá? Vamos pegar aqui. Ó. Vou aumentar no emulador. E aqui a gente vai ver qual é o código do Mario Kart, ó. É RMCE01. Muito bem. Então a gente vai lá no... De novo, né? Nosso gerenciador de arquivos. E a gente vai procurar o RMCE01. E a gente vai excluir esse cache. Tá? Cache excluído. Entra no emulador novamente. Tá? Vou vir aqui no jogo aqui. Dar uma salvada no clássico. Controle clássico. Vocês viram ali, né? Que tava configurado. Vou entrar aqui. Vou simplesmente colocar o controle. Classic controle. Tá? E vai funcionar. Aí. Na realidade, isso é só um exemplo, tá? Acontece erros dos mais diversos. Como, por exemplo... Já vamos sair aqui. Aparecem erros dos mais diversos. Como tela preta. O controle que... Esse eu gerei mais ou menos um erro ali pra... Pra poder só dar um exemplo. É save que se perde. Né? E na realidade, o save não se perdeu. Na realidade, é simplesmente apagar o cache do jogo ali, tá? Que ele volta ao normal. Na maioria das vezes, isso acontece. E na maioria das vezes, apagando o cache, se resolve. Tá? No Citra, é a mesma coisa, tá? Agora a gente vai entrar aqui no Citra. Na pasta emul. Ó. Ela tem a mesma pasta. Cache. Tá ali, ó. Cache, ó. A gente entra aqui. Aqui estão os caches dos nossos jogos. Tá? Os mais variados jogos. Eu vou abrir aqui. Abrir um aqui. Vou entrar no Citra. Vou pegar aqui o Donkey Kong Country Returns. Tá? E vou ver qual o nome dele no jogo, ó. É 0, 0, 0. Mas a gente pega... É bom pegar sempre o final, tá? Sempre o final, que o final dá mais certo. Ó. C, C, F, 0, 0. Esse é o nome do jogo, tá? Vocês viram como é que eu fiz? Eu só segurei aqui com o dedão aqui, ó. E automaticamente já aparece ali o nome, o nome, o código do jogo, né? Esse é o código do jogo para o emulador, como ele entende. Tá? O emulador sabe que esse código aqui se refere ao jogo Donkey Kong Country Returns. Certo? Então a gente volta aqui. Vou fechar o Citran. Vou botar aqui. Ó. Tá aqui o cache, ó. Ó. Ali, ó. Eu vou apagar o cache. E vou abrir. E agora a gente fecha aqui o gerenciador. E vou abrir o emulador de novo. Vou dar uma diminuidinha aqui no gráfico. Porque o Donkey Kong é um jogo bem pesado. Vou entrar aqui. Vou botar o controle manual mesmo. No dedão do celular, né? Essas travadas não têm a ver com o cache, tá? Essas travadas que acontecem no jogo Tem a ver com a otimização do aplicativo. Porque quando a gente entrar no jogo, Vocês vão ver que o jogo vai rodar normalmente. Ó, ele é lento assim mesmo por causa da otimização, tá? É uma pena. Porque esse jogo aqui é um também que muita gente tinha pedido. Muita gente pediu para o desenvolvedor, talvez, né? Para que desse uma melhorada nesse jogo. Né? A gente pode botar um código ali, mas não fica a mesma coisa, tá? Bem, isso aqui é só para mostrar para vocês. Quando der algum problema dessa natureza, tá? Aonde a gente pode ir para aparentemente, e na maioria das vezes, solucionar esse problema. A gente vai no cache do jogo e apaga o cache. Praticamente em 100% das vezes o que aconteceu comigo, Até então, quando eu não tinha esse conhecimento, Eu arrancava os poucos cabelos que eu já não tenho. Porque as vezes eu perdi, eu perdi um jogo, Eu me lembro que eu estava jogando o Donkey Kong Country a primeira vez no Wii. E eu perdi todo o save. Ou seja, eu tive que jogar tudo de novo. Né? Depois de um tempo que aconteceu isso, E aí, sem querer eu fui mexer, E acabei descobrindo ali os caches, né? Mas fica a dica. E vou dar só uma dicasinha final aqui no Citra, tá? Olha aqui, ó. Normalmente o jogo, quando a gente abre ele a primeira vez, Ele laga. Vocês viram que na segunda vez, o segundo vídeo do Sonic, o jogo não ficou lagado. Mas como é que será que ele fez? A gente vai vir aqui na engrenagem, ó. Essa opção aqui, vou voltar para a opção que eu jogo, que é 720. Essa opção aqui, ó. Preload Custom Textures. A gente deixa ativado. E o jogo não vai travar, não vai travar de maneira constante, né? Ou às vezes nem trava na primeira vez que a gente liga ele. Se a gente já jogou uma vez, né? E depois continuar jogando, sair, entrar de novo. Normalmente ele fica travando. Tu sai, entra e ele vai travar. Se tu ativa essa opção, não acontece isso. Então, essa aqui é uma dica esperta. É uma dica bem legal, que também acabei descobrindo sem querer. Bem, mas o ponto alto aqui é os caches, né? É sempre bom ir nos caches ali, não no cache do emulador. Lá nas configurações do aplicativo. É no cache do jogo. Na pasta raiz do jogo ali, na pasta raiz do emulador. A gente entra ali, vai lá, descobre o nome, o código do jogo. A gente vai na pasta cache e apaga. E praticamente em 100% dos casos resolve. Tá? Muito obrigado a todos. Seguem um vídeo explicativo aí sobre os erros de cache que acontecem, né? Porque às vezes a gente perde os poucos cabelos que a gente tem. Ou perde os muitos que a gente tem, né? Porque talvez a gente tava quase lá no final do jogo e perdeu uma gameplay. Ou perdeu uma gameplay inteira, né? Então aí tá uma solução aí que nos ajuda bastante na emulação. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.